Música Bora porra, fica gostosa Levanta do sofá, caralho Pra ficar gostosa Ah, eu quero que a xereca marca na roupa Se não malhar, se não fizer a porra da dieta Não vai ficar, entendeu? É isso aí, e outra coisa Podem questionar meus métodos Mas não meu resultado, porque eu, meu amor Difícil Se estou Música 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 Música